Olá, muito bom dia, bom dia Manaus, bom dia meu querido estado do Amazonas, hoje terça-feira 11 de fevereiro de 2020, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, está começando 6 horas notícias e eu te convido a participar junto com a gente dessa terça-feira maravilhosa, muito obrigado aí pela presença muito obrigado por estar conosco aí até às 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço claro, informações de trânsito e tudo que aconteceu nas últimas 24 horas se acompanha comigo aqui no 6 horas notícias na tela da TV em Tempo inclusive, você pode acompanhar o programa também pelas redes sociais nosso Facebook, é só digitar lá TV em Tempo Online e aí você vai acompanhar o programa ao vivo pode participar também do nosso WhatsApp, participar do programa mandando mensagem, mandando vídeo, mandando foto manda para o 993 27 6649 993 27 6649 e a gente começa o programa mostrando aqui imagens ao vivo da cidade me traz imagens aí Gisele, me traz imagens da cidade, em algum ponto da cidade nossas equipes estão nas ruas, na guerra para trazer informação em tempo real a gente tem imagens já? não temos? então já já a gente mostra a imagem aqui ao vivo da cidade o céu está nublado né? o céu está nublado, está começando agora que são 6 horas e 3 minutos começando o dia e eu espero que você comece o dia com o pé direito com muita energia positiva e a gente começa falando do programa hoje, o destaque que nós vamos trazer hoje está na área de segurança pública a guerra entre facções criminosas se intensificou e obrigou o governo do estado a montar um gabinete de crise da segurança pública olha só os trechinhos aí do vídeo que nós recebemos Roberto perdeu, porra, perdeu olha aí, são vídeos que foram enviados que estão sendo, estavam sendo espalhados pelas redes sociais e a gente traz pra você aqui e o estado teve que responder o estado respondeu a altura, esse número de mortes que o estado desministrou, inclusive minutos depois que o governo instalou um gabinete de crise um homem foi morto dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim já já a gente vai trazer os detalhes falar sobre esse assunto no 6 horas notícias tem mais, um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta após um cruzamento indevido, tirou a vida de uma mulher a gente vai trazer os detalhes também desse acidente que aconteceu ontem à noite, na noite dessa segunda-feira aqui na cidade de Manaus e tem mais, vamos falar também de carnaval vamos falar de campanhas e também de operações que estão acontecendo vamos trazer todos os detalhes pra você no programa de hoje 6 horas notícias do ar vamos falar também da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus o prefeito anunciou que a prefeitura possui um caixa de mais de 1 bilhão de reais para serem investidos aí em diversas áreas nesse ano de 2020 prepara prepara que tem coisa boa vindo por aí e mais, vamos falar dessa operação que eu falei agora há pouco do IPEM Amazonas durante o carnaval para que o carnaval seja seguro e também orientações para os brincantes sobre os cuidados na hora de comprar os produtos tudo isso e muito mais no programa de hoje 6 horas notícias está começando e traz imagem pra você de algum ponto da cidade agora já está aí então cidade de Manaus agora 6 horas e 6 minutos Avenida de Jaubatista mostrando aí o trânsito o céu já começando a clarear céu nublado pra essa terça-feira e a ideia segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo nublado durante a manhã pode ocasionar pancadas de chuva pode ter pancadas de chuva ao longo do dia pancadas de chuva ao longo do dia e você como eu sempre digo saia prevenido saia com uma uma capinha um guarda-chuva né pra que você não seja surpreendido porque essa previsão do tempo às vezes está sol de manhã quando é a tarde já vem chuva chuva violenta então saia prevenido essa é a dica do 6 horas notícias agora 6 e 6 e a gente começa falando do acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta após um cruzamento indevido esse acidente tirou a vida de uma mulher de 24 anos na noite dessa segunda-feira no bairro Nossa Senhora das Graças quem traz os detalhes é o Vitor Mansulo aqui na tela do 6 horas o trânsito ficou lento no local o acidente ocorreu por volta de 9 horas da noite desta segunda nesse cruzamento entre a Avenida Maceió e a João Valério esse carro cinza colidiu com a motocicleta o acidente foi fatal e tirou a vida de Silene Moraes de 24 anos a vítima estava com um companheiro em uma motocicleta eles subiam a Avenida Maceió já o motorista responsável pelo acidente ele descia a Avenida Maceió e fez uma conversão indevida para a Avenida João Valério a partir daí ele bateu a motocicleta a mulher morreu no local já o companheiro que pilotava a motocicleta foi encaminhado para uma unidade hospitalar Luiz Felipe Correa deu entrada no 28 de agosto e não teve o estado de saúde divulgado após o acidente o caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia os agentes de trânsito deram apoio no local a noite de segunda-feira e aí teve mais mais fatos aí na área policial quatro homens foram assassinados nessa segunda-feira na comunidade Boa Esperança localizada no município de Presidente Figueiredo o detalhe é o seguinte né minha diretora a polícia militar foi chamada para o local e confirmou as mortes inclusive identificou as quatro vítimas nessa chacina uma criança de dois anos estava dentro da casa foi também alvo dos bandidos foi baleada uma criança de dois anos quem traz os detalhes é o Jackson Salva a Terra na tela dos 6 horas é isso mesmo a chacina aconteceu na comunidade Boa Esperança que fica no quilômetro 120 área rural de Presidente Figueiredo onde quatro pessoas foram brutamente assassinadas segundo informações de testemunhas eles estavam em uma casa quando as pessoas chegaram atirando e quem vai falar mais sobre o assunto é o delegado Valdinei Silva delegado essas mortes tem alguma coisa a ver com o tráfico de drogas? sim pelas investigações iniciais tem relação com o tráfico de drogas e duas dessas vítimas tem passagem na delegacia por crime de tráfico tá certo então vale lembrar que uma criança também foi atingida e também já passa bem né? sim a criança foi transferida para o hospital em Manaus e segundo informações o estado dela é estável e delegado essa é a segunda morte em massa acontece já aqui no município só este ano né? sim infelizmente decorrente do tráfico de drogas a polícia então está investigando o caso como é que está sendo feita essas investigações? sim todos os casos estão sendo investigados já temos levantamento bastante informações e no momento certo as investigações chegando com a gente já concluídas serão realizadas as prisões tá certo então vale lembrar que essas e outras informações a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui em Presidente Ferreira e você vai poder acompanhar durante toda a nossa programação da TV em Tempo eu volto com você aí no estúdio obrigado Jackson pelas informações e olha após essa essas mortes acontecerem não só lá em Figueiredo mas no estado inteiro essas várias mortes estão acontecendo do início do ano até a noite de ontem o governo do estado instalou na noite dessa segunda-feira um gabinete de crise do sistema de segurança pública depois da inauguração logo depois da inauguração o homem foi morto um homem foi morto após uma briga dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim o repórter Vitor Mançulo produziu uma reportagem especial e tem os detalhes agora pra gente aqui na tela do 6 horas tudo iniciou quando uma mensagem circulou nas redes sociais informando que dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim uma rebelião iria acontecer o monstro dentro do compadre disseram pra nós que é só uma pessoa como é que nós soubemos? porque foi um policial que colocou que tinha acontecido uma morte e postaram a foto da pessoa que foi morta no corrente vivo o que aconteceu? nós viemos pra cá e chegando aqui eles chamaram a gente pra ali e disseram que tinha acontecido dentro de uma cela tinha 4 pessoas aqui nós somos pai nós somos mãe nós somos esposa esses são os gritos dos familiares de detentos eles preferiram não revelar as identidades a gente só queremos saber dos nossos entre queridos e eles não dão resposta tem muita gente aqui que não tem dinheiro pra vir e quando vem é humilhado pelo diretor a gente tá cansado desse desrespeito a venda não tem comida a comida vem pro interno é uma marmita pra dividir tanto pra venda quanto pro interno aí dentro após uma briga dentro do presídio um homem morreu a secretaria de estado de administração penitenciária informou por meio de nota que o interno Fabrício Silva dos Santos Neto de apenas 31 anos de idade morreu na noite desta segunda-feira de acordo com a CEAP Fabrício foi morto após brigar com 3 homens dentro de uma cela no complexo penitenciário Onísio Jobim no quilômetro 8 da BR 174 o corpo de Fabrício foi removido pelo Instituto Médico Legal quando o carro-tumba saiu do interior do compagem os familiares obrigaram os funcionários do IML abrirem o veículo para mostrar se de fato apenas um homem morreu a informação foi confirmada e o carro seguiu para a sede na zona norte de Manaus mas não para por aí as visitas no compagem foram suspensas e os familiares questionam os direitos humanos a gente só quer o nosso direito só queremos o nosso direito aí eles estão ali só olhando o direito policial depois eles vão mexer a minha nossa cara e depois vai chegar lá pra dentro e nós vamos secar a nossa carteria somente nos primeiros 11 dias de fevereiro o número de mortes violentas em Manaus passou de 16 a quantidade assusta nesta segunda-feira dia 10 dois homens morreram na zona leste um na zona centro-oeste e o outro na zona centro-sul em uma briga entre facções alguns muros e postes foram pichados com siglas de organizações criminosas as ocorrências fizeram com que as autoridades tomassem uma posição o governador em exercício Carlos Almeida se reuniu com a cúpula da SSP no centro integrado de comando e controle inaugurou o gabinete de crise do sistema de segurança pública do Amazonas há um trabalho permanente da segurança pública através de sua equipe de inteligência e esse trabalho permanente identifica possíveis alterações no sistema de segurança pública havendo a possibilidade de alterações no próprio sistema de segurança e de forma antecipada se resolveu convocar um gabinete de crise com a convocação de todos os integrantes desse gabinete tanto as forças de segurança quanto os demais integrantes do aparato judiciário o judiciário o ministério público a defensoria a OAB que estiveram presentes em reunião mais cedo aqui no CICC o motivo tem sido por conta das recentes alterações detectadas no sistema e a necessidade de tomadas de medidas preventivas para que se possa evitar a violação do resguardo da própria população segundo o governo a meta para os próximos meses é se antecipar e intensificar o combate contra o tráfico de drogas somente em janeiro de 2020 foram registradas 117 mortes violentas em todo o Amazonas os números assustaram dentro do sistema prisional a presença será intensa das forças de segurança para que nós não possamos permitir que haja alterações dentro do próprio sistema isso tem gerado conflito entre o crime organizado e a tarefa do estado do Amazonas é continuar esse trabalho de repressão mas nós não queremos que a população seja vítima por conta dos desentendimentos com que esses integrantes do crime organizado estejam realizando com o gabinete de segurança a população espera que os números de ocorrências possam diminuir olha a gente espera que o que o vice-governador falou o governador em exercício falou saia da palavra e vá para a realidade vá para as ruas porque o que a gente vê é uma situação totalmente diferente o que a gente vê é um verdadeiro domínio entre facções nas ruas os caras estão pichando o muro marcando o território estão matando nas ruas independente de ser guerra entre facções no meio dessa confusão no meio dessa guerra está a população está o cidadão de bem está a mãe está a criança está a família manauara então é preciso que saia do papel saia das palavras e se intensifique de fato o combate ao crime organizado o combate a essas facções né porque a gente mostrou agora há pouco né os caras comemorando soltando foguete soltando foguete né então as facções os criminosos estão nas ruas então tem que intensificar o patrulhamento da polícia militar tem que aumentar o efetivo da polícia civil e da polícia militar para combater o crime para se investigar de forma mais concreta né tem que dar estrutura para a polícia civil trabalhar tem que dar estrutura para os peritos e tem que deixar o setor de inteligência trabalhar em prol de se realmente chegar na frente existe um trabalho de inteligência para que se faça isso para que a justiça chegue primeiro que o crime é organizado para se como o vice-governador falou né tem que ser de forma antecipada a polícia a segurança tem que trabalhar de forma antecipada olha aí os fogos os fogos vocês são traficantes tá são criminosos que estão festejando estão comemorando aí de certa forma segundo eles o domínio de áreas então é isso a briga de facções a briga de facções está cada vez mais intensa na cidade de Manaus e é preciso combater de forma séria e contundente o crime organizado se tiver que pedir ajuda do governo federal peça ajuda do governo federal ué o governo não disse que vai vai levantar essa bandeira o governo levanta a bandeira de combate ao crime de combate ao tráfico de drogas para garantir a segurança da família então está na hora de chegar lá bater na porta e diz opos cadê a ajuda quer que eu combate o crime organizado no meu estado então cadê a ajuda é isso que tem que ser feito de forma séria e de forma intensa vamos continuar falando aí desses casos porque teve prisão de alguns criminosos que estavam pichando a cidade marcando território a polícia militar está nas ruas mas precisa dar estrutura precisa aumentar o efetivo da polícia na rua vamos falar de coisa boa porque a gente está na época de carnaval carnaval está começando e a TV em Tempo vai trazer aqui para você o carnaval de rua olha só o que vem por aí entre no ritmo da machinha do frevo do samba SBT Amazonas Folia TV em Tempo carnaval de rua dia 15 de fevereiro a partir das 19 horas você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto da banda da bica caia na folia com a gente SBT Amazonas Folia TV em Tempo carnaval de rua oferecimento Tropical Multiloja tudo para você brilhar na folia e Nissan Tropical quem testa compra Nissan maravilha então se prepara porque a TV em Tempo está preparando grandes novidades para você nesse carnaval fica ligado agora 6 e 18 já já a gente volta falando mais de carnaval trazendo mais informação para você prestação de serviço fica ligado aqui na tela da TV em Tempo porque os 6 horas vai mas volta já já Brasil fica no lado Legenda Adriana Zanotto